O que foi isso? O que foi isso? A Milady pulou no colo do Bill, está pendurada no pescoço dele, com as pernas atravessadas pela cintura, agarrada em cima dele. Ali atrás está a Lari e a Esté, as outras duas mulheres do Bill, né? Quero só ver o que vai dar isso, gente. Uma hora essas duas aí vão surtar, a Lari principalmente, porque a Esté nem pode.